Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, e começar com você Anônimo Comigo está tudo ótimo FredFloys, FredFloys, que Anônimo? Tem recadinho pra galerinha? Tem, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, me seguir lá no meu Instagram e no meu Facebook Que é tudo FredFloys777 e... Ô FredFloys, que Anônimo? Essa skin do Batman é top hein? Sim, Anônimo FredFloys, você quer agradecer a galerinha? Quero, galerinha, muito obrigada por se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações Deixar os comentários positivos, deixar o nick pra gente adicionar e mandar um salve FredFloys, tem salve pra você mandar hoje? Tenho? Tem! Ah, então pode falar Salve para Galaxy Ninja Salve para Miguel Madeiros Salve para Enzo Mourão Salve para Gabriel Salve para Luke E esses são os salves do dia Uau, hein FredFloys? Sim, Anônimo FredFloys, o nosso canal tá bombando, hein? Sim, Anônimo Queremos agradecer a todos da família FredFloys777 E galerinha, queremos avisar que todo dia nós lançamos vídeo no canal A partir das 8 horas da manhã, né FredFloys? Uhul! Ô FredFloys! O que é Anônimo? Tem... é... o Ulisses aqui tá perguntando como que faz pra você mandar um salve pra ele Como que faz? Tem que mandar nos comentários deste vídeo ou nos outros vídeos também Exatamente E aí nós mandamos... daí nós vamos mandar um salve no próximo vídeo, é isso? Isso, Anônimo FredFloys Que é Anônimo? Tiroteio de atiradores de elite, que que é isso? Modo só Sniper Modo só Sniper? Só Sniper O Anônimo vai gostar de jogar esse jogo, hein FredFloys? Vai, Anônimo Eu vou, eu gosto de jogar de Sniper Então você quer jogar essa partida, Anônimo? Não, 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 hoje é a sua vez, FredFloys Quem é Anônimo? Bora! Lá! Tchá 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 Nossa, FredFloys, fazia tempo que eu não ouvia o funk do Anônimo, hein? Também Ô Anônimo Diga Olha como já está a nossa cavaleira Olha aqui, Anônimo Nossa, FredFloys, a cavaleira está top, hein? Está mesmo, Anônimo E para desbloquear todos os níveis, tem que chegar em qual nível? 160 Daqui a pouquinho nós estamos lá, hein? Uhum Então bora lá para a partida? Bora! Modo só Sniper e as pessoas ficam marcadas no seu mapa Ah, é? Ó, sobreviva a fase de tempestade, pesca em ponto de pesca e colete pedra Mas como nós estamos no Sniper, nós vamos só Sniper as pessoas hoje, né? Sniper as pessoas Ó o Batman, Anônimo Batman vai dar uma palinha de teclado A equipe A líder da equipe de abraços Líder da equipe de abraços Ela quer dar um abraço em você, FredFloys Vai lá falando, FredFloys Vou abraçar você Eu, hein? Troço feio Você não gostou? Não A versão que eu mais gosto é a versão cachorrinha dela É uma versão verde, com as orelhas E ela tá com a boca cheia de baba Babá Sério? Aham Top, 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 hein? E tem a versão robô do Salves dos Mundos Hum, hum, legal O pior é que o olho dela é rosa, né? A pupila É Nossa, FredFloys Ó a Maya Não, como que é? É a Maya É a Maya Que ele fez, hein? O estilo do rapaz, hein? Então E nós vamos cair aonde neste mapa, FredFloys? Ai Nossa, FredFloys, você já caiu pra treta? Que era? FredFloys hoje tá treteiro? Vou, Anônimo Ô, soltou Ah, não sei Mê Não vou editar, FredFloys Vou deixar do jeito que tá Vou descontar dos seus salários, pô Oh, quem vê pensa que o Anônimo ganha Ai, ai Vai cair no meu baú, não? Não, cê venha Me dá um rifle de caça lendário que cê morre na hora Ah, vai cair no meu baú Ah, vai cair no meu baú Ah, vai cair no meu baú Ah, FredFloys, você mitou Cê mitou, hein, FredFloys Não vou falar nada, Anônimo Não, depois dessa, FredFloys Tá chegando gente aí, FredFloys Tá chegando gente aí Ó, o cara tá, o cara tá se rilando Cê que foi? Cô, gente, hoje Olha isso, véi Tá insano, galeria Ah, o FredFloys botou o Luquinhas TH pra dormir, galeria Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ah, cara, tem mais pessoas Vai lá, vai lá e rila Entra no cofre lá embaixo, lá E pega o que? Ó, pra você tomar shieldinho Vai ter um shieldão aí Toma mais um shieldinho Se eu tivesse Tem mais shieldinho Ai, agora eu tenho Agora rila, rila, rila Ó, só duas kills insano, hein, Anônima Anônima Vai, vaza daí, FredFloys Vaza daí, vaza daí, vaza daí Deixa esse cara e vaza Ó, o cara lá no ponto de olho Cara treta Nossa, que bala What? FredFloys, esse vídeo merece, FredFloys Pois foi na picareta, hein What the hell? Galerinha, espero que vocês tenham gostado, né FredFloys? Sim Valeu, falou, fui, tchau